Jornal Vozativa.com, dever de informar. Nossa reportagem esteve de perto para ver um problema recorrente que afeta os trabalhos da Obra Social Lírios do Campo na rua Vereador José Teixeira de Carvalho Sem Número, no bairro Santa Cruz, em Ouro Preto. E reflete também no fornecimento de água para vários bairros da cidade com o rompimento constante de adutora da Saneouro, a empresa responsável pelo tratamento e fornecimento de água do município. As chuvas, devido a características geológicas da região, além de destruir o acesso à entidade, causam os rompimentos de redes que afetam os bairros Alto das Dores, Santa Cruz, Santa Efigênia, Alto da Cruz, Padre Faria, Caminho da Fábrica e Antônio Dias, até que reparos urgentes sejam feitos pela Saneouro. A Lírios do Campo é uma entidade sem fins lucrativos, com filantropia municipal e estadual. Seu estatuto assegura o acolhimento e promoção humana de homens e mulheres com dificuldades ligadas à exclusão social e à dependência química. O local está intransitável por veículos e há muita dificuldade de acesso, inclusive a pé. Segundo o secretário de obras, Tonico Simões, com o qual conversamos por telefone, a região tem problemas geológicos de deslizamento que necessitam de tempo para a realização. Porém, o prazo para o início das obras definitivas não foi definido pelo secretário na nossa conversa. A Saneouro nos informou que os investimentos para o serviço de esgotamento sanitário para a região estão contemplados no plano de negócios da empresa e que todo o esgoto gerado será coletado e tratado pela EPAR Osso de Boi, Estação de Produção de Água de Reuso, cuja obra está prevista para este ano de 2022. Além disso, a Saneouro diz que a empresa cumpre os prazos previstos pelo contrato de concessão com a Prefeitura de Ouro Preto, com o objetivo de elevar o índice de tratamento até 2025 a 40% dos efluentes coletados na cidade. As dificuldades são grandes para Lírios do Campo, que tem um cadeirante residente na casa desde 2005, além de várias outras pessoas que são ali acolhidas. As doações que chegam até a entidade têm que ser depositadas no Grupo Nata, que é uma entidade vizinha, e depois devem ser carregadas pelos colaboradores até a casa. Não há passagem para veículos. Recuperando-os com dificuldades de locomoção, tem que procurar outros destinos, devido às dificuldades de chegarem e se locomoverem, por exemplo, em caso de urgência por motivos de saúde. A obra, segundo o ofício enviado à entidade pela Prefeitura Municipal, teve um início no dia 8 de agosto de 2021 e teria o término em 20 dias, mas foi logo paralisada. A Lírios do Campo precisa de uma intervenção que seja pelo menos paliativa, para facilitar as condições de locomoção de colaboradores e recuperandos. O ideal seria a obra definitiva feita pela Prefeitura, com a instalação, também definitiva, das redes da Saneoro. Jornalvozativa.com Dever de informar